um dos personagens centrais do legendário do Papai Noel de Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Urso Polar do Norte, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Desde o começo do mês que estamos já no clima de Natal. Então, hoje, nós vamos ver um personagem que Tolkien criou para ser ajudante do Papai Noel. Todos vocês já devem conhecer o legendário do Papai Noel que Tolkien concebeu. Ele costumava criar essas histórias nas cartas que ele escrevia e desenhava todos os anos para seus filhos pequenos. Aqui no TT tem uma playlist própria só sobre o Natal. E também já temos resenha de várias edições do livro Cartas do Papai Noel de Tolkien. O Urso Polar do Norte é um dos personagens mais vívidos de Tolkien. Seu papel em Cartas do Papai Noel é o de um ajudante. Mas ele consistentemente ofusca todos os outros personagens nas cartas, incluindo o próprio Papai Noel. O nome pessoal do Urso Polar do Norte é Karho, que significa urso em finlandês. E seus sobrinhos de alto astral também recebem nomes finlandeses. Paxo, gordo, e Valkotuka, pelo branco. Assim como acontece com muitos dos outros personagens de Tolkien, o Urso Polar exibe alguns dos talentos e interesses de um filólogo, especialmente na criação de um alfabeto gobelim da arte rupestre encontrada na casa do Papai Noel. Como um feroz urso guerreiro contra os gobelins, o personagem paralelo mais próximo é provavelmente o metamorfo Béorin em Um Hobbit. Como Béorin, o Urso Polar do Norte é frequentemente mal-humorado, é implacável em seu ódio por gobelins e tem uma preferência semelhante por alimentos doces. Ao contrário de Béorin, no entanto, o Urso Polar do Norte também é frequentemente uma figura divertida. Embora seja um herói, também se parece muito com uma criança, exige atenção. Muitas vezes é destrutivo e incapaz de pensar nas consequências de suas ações. Mesmo seus acidentes ocorrem em escala heróica, muitas vezes enquanto o Urso Polar do Norte não é supervisionado ou tenta tarefas além de sua habilidade. Incidentes particulares, como carbonizar o Polo Norte de preto quando ele acendeu todas as luzes do Norte por cinco anos, e abrindo uma janela sem pensar enquanto o Papai Noel compila suas listas de presentes para crianças, e permitindo o vento para soprar as listas em todos os lugares, são típicos da interação do Urso com seu ambiente. O Urso Polar do Norte compartilha essa forte característica das crianças pequenas, querer ajudar. Talvez tranquilizador para o público de Tolkien, que era seus próprios filhos, a ajuda do Urso Polar é indispensável para o Papai Noel. Mesmo quando os erros do Urso Polar resultam em caos, sua força sobrenatural e disposição entusiasmada garantem que os presentes sejam embalados e distribuídos todos os anos, mesmo nas situações mais desafiadoras. De muitas maneiras, ele representa como uma criança é vista como perigosa, descontrolada e sem disciplina, e retrata os aspectos positivos dos mesmos comportamentos, fortes, comprometidos e entusiasmados. Na última carta, Papai Noel o descreve como um herói, e espero que ele mesmo não se considere assim, o que resume a maneira como o Urso Polar do Norte é descrito ao longo da obra. Há muita ênfase em seus delitos para garantir que ele não desenvolva uma ideia inflada de si mesmo. O Urso Polar do Norte, então, funciona como um modelo, um aviso e um consolo para uma criança comum. Wayne Hammond e Christina Scholl sugerem que todas as crianças de Tolkien tinham ursos de pelúcia muito amados, e que a proeminência do Urso Polar do Norte reflete isso. Hammond e Scholl também destacam o carinho com que o Urso Polar é ilustrado. Mas, acima de tudo, o Urso Polar do Norte é engraçado. Suas trapalhadas, entusiasmos e excessos selvagens e desajeitados são um contraste com a agitação do elfo Yrbereth, o tom um pouco cansado do mundo do Papai Noel e a ameaça maligna dos gobelins. Seja explodindo o Polo Norte ou inundando a sala de parto inglesa do Papai Noel, o Urso Polar do Norte mantém todo mundo rindo. Então é isso, pessoal! Esse foi nosso querido Urso Polar do Norte. Quem ainda não leu o livro As Cartas do Papai Noel não sabe o que está perdendo. Então, quem ainda não leu, não deixem de adquirir o livro pelo nosso link da Amazon que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não pega mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um feliz e abençoado Natal na Companhia de Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho